Vamos sair dessa zica hoje, hein, pôrra Salve, salve, rapaziada Quanto tempo, hein? Quase um mês aí sem vlog Mas é isso mesmo, tamo de volta O clima hoje tá gostoso A torcida tá abraçando aí Mais de dois mil sócios aí em uma semana Quase dois mil, sei lá, não sei exatamente Então a gente tava ali sete mil e pouco Agora a gente tá em nove mil e quinhentos Rumo a dez mil primeiro Mas já já tamo aí quarenta mil Segundo o Paulo Carneiro Falou velha, desgraça Mas é isso mesmo, fazia tempo que eu não sentia Esse clima aí, velho Porra de fuder Vamos nessa, fui falar pra minha namorada Que eu ia ver Vivi hoje Antes de falar que era Vitória e Vila Nova Já tomei um tapa no pé da orelha Ônibus do Vila Nova aí Ó Jefferson ali, ó Errando o cruzamento já Já dá pra ver Jefferson errando o cruzamento aqui Sentado Jefferson atrasando o lado aqui Adianta Jefferson Porra Hoje talvez pode ser o último jogo aí no Barradão Esse ano Paulo Carneiro quer botar lá pra Fonte Nova Então Vlogzão especial aí Que a gente não sabe Talvez seja o último, talvez não Mas vamos aproveitar aí Que a gente não sabe aí quanto tempo vai ficar longe do Barradão É aquilo mesmo Já tamo aí, ó É nóis A fila do sol isso aí, ó Rapaziada de Candeias aí, ó Mandando aquele salve E o Papitinho 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 hoje 3x0 vitória, vô Porra Vamos pra cima, vô O galera tá pouco Vamos de voltas, hein Gente que tá perdendo é 4 2x0, 2x0 tá beleza Que acumulou os gols todos pra esse jogo, né, véi É isso mesmo, Neto Baiano acumulou tudo por frente É isso mesmo, Neto Baiano Porra, se não for hoje também não vai ser nunca mais, né, véi Aí, ó O parceiro aqui diretamente do Uruguai Mas é o bairro, né, véi É o bairro Uruguai É isso mesmo Valeu, véi É quanto hoje o Papitinho aí? Hoje 3x0 vitória É nóis E aí, parceiro É quanto hoje? 3x0 2x0 Confiante, hein 2x0 de Carlos, de cabeça Que é de Carlos? O Carlos ia sair do Vitória? É isso aí, vô Só porque eu tava confiando se quer fazer 2x0 de cabeça hoje Mas é isso mesmo O espírito dele vai fazer Vai dar 2x0 pra Neto Baiano, então E o outro é de quem? Da Ceará Aí sim Rapaz, o movimento aqui tá forte, vô Fila do Somar Vitória ali Teve um brother que tá Gabriel tá entrando agora Ele chegou 1x5 aqui, véi Foi 1x6, sei lá, 1 hora só É, pô Agora me diga quando é que a gente ia imaginar no último jogo No jogo do Náutico Se eu virasse e falasse Pô, véi O Barradão vai tá lotado o próximo jogo E a fila do Somar Vitória vai tá maior do que a do Ingress Iam dizer que eu era maluco Mas é isso mesmo, véi A torcida compareceu Só falta o Vitória retribuir agora E aí, Melancia Seu palpite hoje Bebendo uma unha aí pra hidratar Hidratar 4? 4? Rapaz, tenha calma, véi Vamos devagar Meio a zero Aí depois um a zero Tem que ir aos poucos E você, Micah Rocha? Um a zero Manda um salve pra sua amiga aí Gabi, meu amor É um parceiro aqui que acompanha os vídeos Mandando aquele abraço aí pra rapaziada E é quanto hoje o palpite aí pra gente? Hoje é 4 a zero Porra, galera é confiante, é isso mesmo? Três anos que a gente vai ficar fora E mais um pra deixar essa surra aqui, né? Valeu Bonezão das serviços, bater na baixa aí pra ver Pan, adquira já o seu Aí, ó Paulo Carneiro, presidente Aí, ó Valeu Adquira já seu boné das serviços R$ 49,90 Burra Ó o pivete aqui, ó Ah, o merchandising do meu parceiro aqui Bota aí, bota aí R$ 49,90 Eu fiquei, ó Qual é o seu palpite hoje? Um palpite, um sacanagem aí, ó Dois a uma vitória Neto baiano O gol do Milanova vai ser de Jefferson, não? Disse que se Jefferson fizer gol Não volta no Barradão mais Eu não volto mais no Barradão Se Jefferson fizer um gol hoje, anota Eu não volto mais no Barradão Eu sou o cara das promessas Eita, porra Vi loucura aí batendo aí já, ó Bora, bora, bora Aí, ó Banco de reservas Já mudou Já tá ali, ó Perto da cadeira Ó a galera que fica na cadeira É pra cornetar Vui, é pra gritar ali No ouvido dos caras O jogo todo, viu Eita, porra Vai, 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 caralho Pau, pau E aí, Neto, desencanta hoje ou não? Hoje desencanta Vai, Vitor Rambo, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita, porra Vai, vai, Neto, vai Porra, Neto tá A desgraça do Jefferson Nunca acerta um cruzamento No Vitória Aí chega aí E acerta a porra do cruzamento Que tá em gol Desgraça Calma, Pivete É só pro jogo ficar mais emocionante E você acertar o placar Vai, chuta Puta que pariu Cai pra dentro Cai pra dentro Volou, velho Desgraça Ai, porra Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder Porque eu sinto por você Vitória Não dá Não dá, não dá, não dá Só tem Minha turma espremece Boa, porra Ele é o mestre E pelo futeu A gente canta As bandeiras então se balançam É o leão que vai jogar Só tem Que eu vim aqui pra te apoiar E eu E eu E para meu amor E para meu amor E eu E eu E para meu amor Virar, vamos virar, caralho Vai, neto Vai, vai se fuder Vai, rapaz Filão da puta Ô puta Amor Sabe Eu sou vitória Com muito orgulho Com muito amor Virada com o gol de Andrivo Já pensou? Que eu canto até o final E vamos, vamos E vamos, vamos, vamos Meu leão E vamos, vamos, vamos Meu leão É por você Que eu canto até o final Neto, golea Neto, golea Neto Que pariu É azar dele Também é azar dele Não é possível Quando ele acerta O goleiro faz uma porra dessa Fim de primeiro tempo E vamos, vamos, meu leão E vamos, vamos, meu leão E vamos, vamos, meu leão Vai Neto, vai Neto Vai Neto, vai Neto Vitoria da puta No velho de Felipe Garcia Que desgraça, rapaz Vai Neto, vai Neto Vitoria Vitoria Vai pra cima, leão Quero te ver campeão Somos todos guerreiros Cantamos o jogo inteiro Bora, 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 bora É impedido aqui Vai, vai, abre, abre Boa Neto, boa Vamos chegar, caralho Mano, que time nojeto esse Que time de puta da desgraça, rapaz Que nojeto do caralho Bora, Vitória Vai pra cima dessa desgraça aí, rapaz Olha o Vitória Na roubada de bola É um bom lance o chute Vai, caralho Vai, vitória Vai, vitória Vai, vitória Caralho Caralho A gente voltou A gente voltou Vai, puta Caralho A gente voltou Eu falei desgraça Esse jogo é nosso Eu falei desgraça Caralho 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 Vai, puta 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 Eu sou vitória, com muito orgulho, com muito amor, sabe? Eu sou vitória, com muito orgulho, com muito amor. E quem segura a gente, chama a bateria pra tocar o chapa quente, sai, sai na frente, sai porque a turha é chapa quente. Não dá, não dá pra tocar o chapa quente, nunca sinto por você, vitória, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, só tem que a turma estremece, a bateria enlouquece. E quem segura a gente, chama a bateria de todos e balançam, ela é o que vai jogar, não dá, 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 não dá. Vamos sufrir, 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 vamos sufr Opa, 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 ô Adurica é o melhor Eu sou um guerreiro que sozinho eu mato o rio Eu sou o Zimbati, eu a mais servida do Brasil Se é pra matar, se é pra morrer Eu quero um negócio que a gente vai te fazer Eu sou a Zimbati, eu a mais servida do Brasil Eu sou a Zimbati, eu a mais servida do Brasil Eu sou a Zimbati, eu a mais servida do Brasil BATIMBELU DELA SABEM EU SOU VITÓRIA Hoje era o dia do Vitória Depois que aquela bola não entrou Aquela da cobertura não entrou Essa chuva é pra tirar Ricardo Zavi, tirar Tirar o ranço dele do barradão Tirar todo o Rukubaca Dessa desgraça desse empate aqui Porra! Bota assim que é mais estiloso Porra! Vamos subir, nego! Vamos subir, nego! Porra! Choro Kubaca! Choro Kubaca! Lava! Lava! Sai! Sai, nhaca! Sai! Vai embora, miséria! Vai! Larga-se na leão Quero te ver campeão Somos todos guerreiros Cantamos o mundo inteiro Oh 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 Saiu nessa Zica aí, viu? Saiu bonito. As pessoas saíram. É nóis. Sem bebida, é nóis. Tamo junto. Show Zica. Show Zica. Davi Luiz foi embora, ele não juntou a Zica com ele. Aí, ó. Aí, ó. É o melhor jogador do mundo aqui, ó. Toca aí, Vitinho. Tem nome de craque você, viu? Vai ter dança aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sai, Ricardo. Sai, Ricardo. Vai, cadê? Vai, cadê? Vai, cadê? Uhul. Segura. Sabe, rapaziada? Já cheguei aqui no trampo. Porque pra quem não sabe, eu edito os vídeos no meu trabalho. Então aqui fica 24 horas aberto. Vim aqui logo. Troquei de roupa aqui. Parceiro que veio comigo, passei na casa dele. Peguei um short. Aqui eu tinha uma camisa. Aí já troquei. Ainda tô todo meio molhado aqui. Mas é isso mesmo. Vai valer a pena. Porque a gente tava esperando aí já essa... Essa vitória há muito tempo, né, velho? E vamos ver se agora a gente entra numa fase melhor aí. Agradecer a rapaziada. Mandar um salve pra todo mundo. A galera que fortaleceu aí hoje. Chegou, mandou salve. A galera que comprou o boné. Se você quiser fortalecer o canal. Tô vendendo aí os bonés do canal. Esse vídeo. 50 reais pra fortalecer aqui. Pra dar essa moral aí. Mandar um salve pro parceiro que trabalha aqui perto. Que sempre que eu passo lá, ele manda um salve e tal. Vigaro. Do 21º Comando. Lá do Cabula. Tá sempre fortalecendo aí também. E um abraço a toda rapaziada aí. Então já vou adiantar o vídeo aqui pra já sair hoje. Valeu muito a pena ter ido hoje, velho. Tinha dois trabalhos hoje. Uma eu recusei, a outra eu faltei, tá ligado? Foi de manhã, faltei de tarde. Mas porra, valeu muito a pena. Não tenho dinheiro que pague isso. E querendo ou não, ainda é o começo de uma caminhada aí. Claro que a gente não pode achar que já tá tudo bem. Que não sei o que, tal, tal, tal. Mas já é um sentimento melhor pra torcida do Vitória. Parabenizar a galera aí que tava se associando lá, velho. Uma firma imensa lá pra se associar. O caminho é esse mesmo. E essa semana eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o Somais Vitória. Algumas coisas aí que eu pensei pra que muita gente não sabe e tal. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa o seu like aí pra fortalecer este humilde canal. Abraço e até a próxima. É nóis!